Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e uma onda de ataques a empresas que trabalham com criptomoedas foi iniciada Então a gente já viu recentemente um cassino e uma corretora de criptomoedas e agora mais uma corretora de criptomoedas sofre um ataque massivo Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado cripto Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais E se você quer aprender a fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas Seja com renda passiva, com trade, acessa o meu treinamento que é o primeiro link que estará na descrição E eu te garanto, o preço cabe no seu bolso A garantia é minha, cara, de verdade, tá super acessível isso daqui E o conhecimento é de primeira, cara 99% das avaliações que a gente tem no curso aí estão 5 estrelas Dá uma olhada aí Então vamos comentar a respeito desse ocorrido Gente, olha só, a gente tá vendo agora um conjunto de ataques que estão tudo partindo do mesmo lugar Que é a Coreia do Norte E supostamente, é claro, isso são afirmações do FBI São suposições deles Então seria um tal de grupo Lazarus, que é um grupo de hackers E isso pode inclusive ter uma conexão com o próprio governo da Coreia do Norte Que arrecada fundos através de ataques hackers É assim, é uma história, você fala assim, nossa, coisa mirabolante Mas é uma afirmativa do próprio FBI Então, não sou nem eu que tô falando aqui Não é nem um grupo de jornalistas É o próprio FBI Que é a inteligência, um dos grupos de inteligência Um dos grupos policiais dos Estados Unidos E eles chegaram a essas conclusões Então, inicialmente, a gente viu o Cassino Stake perder aí em reais Nesse momento, são 200 milhões de reais A gente viu, por esses dias, a CoinEx também sofreu um ataque Que eles conseguiram recuperar parte dos fundos Mas, ao total, em reais, estima-se 183 milhões em criptomoedas E agora, uma corretora chamada... É uma corretora fundada em 2014, chamada Remitano Também teve um ataque aí de um conjunto de 13 milhões de reais Que são 2.7 milhões de dólares Então, como você pode ver aqui, segundo o relatório da Cybers Empresas de Segurança de Blockchain A Remitano perdeu 13 milhões Ou seja, 2.5 milhões de dólares em Ethereum Bitcoin Cash e Tron E tá aqui, então, os saques que foram realizados 1.6 milhões em Ethereum 150 mil em Bitcoin Cash E 840 em Tron A suspeita do roubo foi prontamente confirmada pela Remitano Através de suas redes sociais Que também criou uma página dedicada para apresentar informações Sobre o desenvolvimento do caso Segundo a corretora, a quantia de 3 milhões Representa uma pequena parcela dos fundos controlados pela corretora Portanto, os fundos dos usuários estariam seguros Mesmo assim, a equipe segue tentando recuperar o valor subtraído E, realmente, é verdade isso que eles estão falando aqui Não é historinha As corretoras de criptomoedas trabalham com um sistema Em que o fundo As criptomoedas ficam todas travadas Em uma carteira free, uma cold wallet Que é desconectada da internet Então não tem como você acessar O negócio é desconectado da internet Agora, o que fica disponível ali É uma projeção da probabilidade de saques dos clientes Então, quando você faz uma compra e uma venda dentro de uma corretora O que é transacionado ali é apenas uma imagem O Bitcoin não fica sendo transferido de carteira para carteira o tempo todo O Bitcoin, efetivamente, só... Ou as criptomoedas só saem da corretora Quando você, de fato, solicita um saque Fora isso, não A grana fica toda congelada Então, ela estima A gente tem aí, mais ou menos, uma quantidade de saques Esses 3 milhões deve ser uma estimativa de saque para um, dois, três Ou uns quatro dias que eles têm Como se fosse uma espécie de garantia Caso venha a ter bastante saque, enfim Então, esses 3 milhões, assim, de fato É uma fatia ínfima do verdadeiro fundo que eles têm guardado E com isso, os hackers conseguiram roubar só essa parte E normalmente, quando as empresas de criptomoedas são hackeadas É só essa parte mesmo que eles conseguem roubar É a Hot Wallet Por isso que a gente fala tanto aqui A respeito das carteiras de criptomoedas Não deixa suas criptomoedas em carteira online Não deixa suas criptomoedas em corretora Tem problema deixar na Binance? Tem problema deixar na Conhex? Ou na corretora que seja Você vai deixar lá o que você for usar O que você for operar naquele momento Agora, se não é uma justificativa plausível Para você deixar seus fundos lá Tira fora e dá tchauzinho aí para a corretora